Adivinhe o personagem pelas letras embaralhadas. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje vocês terão 10 segundos para adivinhar o personagem correto pelas letras embaralhadas. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. E se você quiser um salve no próximo vídeo, comente o seu nome com a hashtag Curioso Quiz. Número 1. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra D. Número 2. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra B. Número 2. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B. Número 4. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D. Acertou quem respondeu letra D. Número 5. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra A. Número 6. Número 6. Número 6. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra B. Número 7. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B. Acertou quem respondeu letra B. Número 8. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra B. Número 9. Número 8. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B. Acertou quem respondeu letra B. Número 10. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D. Número 11 Acertou quem respondeu letra B. Número 12 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra D. Número 13 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra D. Número 14 Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra A. Número 15 Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra C. Número 16 Acertou quem respondeu letra D. Número 17 Acertou quem respondeu letra B. Número 18 Acertou quem respondeu letra A. Número 19 Qual é o personagem? Número 18 Acertou quem respondeu letra B. Número 21 Acertou quem respondeu letra B. Número 21 Acertou quem respondeu letra B. Número 20 Número 21. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra D. Número 22. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra C. Número 23. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra A. Número 24. Que personagem é esse? Acertou quem respondeu letra C. Número 25. Qual é o personagem? Acertou quem respondeu letra B. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Tchau. 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 Tchau.